Mas exemplificando, você sai e transa com uma pessoa numa noite, pô, pode ser que você fale assim, cara, gostei dessa menina, pra além da questão sexual, gostei dela, achei ela super divertida, vou chamar ela semana que vem pra gente tomar uma cerveja, pra gente conversar, quero conhecer mais dessa menina, ou pode não acontecer, e isso não significa que você transou mal, porque eu já, por exemplo, já conheci uma menina numa festa, transei com ela, o sexo foi incrível, a transa foi ótima, mas eu não vi motivos de procurar a menina depois, inclusive, na verdade, no dia seguinte, eu não lembrava o nome, eu salvei o número dela, e não lembrava o nome, eu nunca mais achei o número dela, que eu fiquei no dia seguinte, eu até pensei em mandar mensagem, só que, pô, tinha bebido pra caramba e tal, a gente transou, e eu fiquei pensando, eu falei, cara, qual era o nome da menina? o sexo foi massa, o papo foi legal, nunca mais lembrei o nome dessa menina, e eu não conseguia procurar o que que eu salvei no meu celular, naquela lista de contato, falei, cara, eu não vou achar nunca mais essa menina. Então, eu já falei pras mulheres de diversas possibilidades que podem acontecer em encontros casuais, e que o correto é você não criar expectativa, pode acontecer ou pode não acontecer, pode ser que ele não te mande mensagem no dia seguinte, mas pode ser que ele mande daqui a 15 dias, daqui a um mês, pode ser que não mande, você não tem que esperar o que vai acontecer no dia seguinte, você tem que aproveitar aquele momento e vivenciar aquele momento de forma intensa, porque a mulher hoje, né, hoje não, hoje muita coisa mudou, mas a mulher sempre ela foi pro sexo transar, não pelo prazer, porque muitas vezes nem gozam, mas elas vão numa expectativa de entrar numa relação, de criar um relacionamento, de criar uma relação afetiva, e eu falei, vocês tem que aproveitar aquela situação pra gozar, entendeu, pra ser exigente no sexo, tem mulher que manda mensagem pra mim falando assim, nossa, Fábio, eu tô casada há 20 anos com o cara, e porra, o cara nunca me chupou, eu falei, cara, como você casou com um cara que não te chupa, velho? Qual é a condição disso? Porra, se eu tô saindo com uma menina e ela não chupou meu pinto, eu não vou casar com ela nunca, você fala, porra, se eu não chupou meu pinto, eu vou casar com você, eu vou ficar 20 anos com uma mulher que não chupou meu pinto, como que você casou e agora, 20 anos depois, você vem reclamar pra mim? Então assim, eu sempre falo pra elas, vocês precisam ter filtro, vocês precisam ter critérios quando vocês vão escolher os caras, só que a carência de vocês e o medo de ficar pra titia é tão grande, que qualquer bosta que passa na rua, você fala, não, vou casar, falou que vai casar comigo, eu tenho que aproveitar, porque vai que ninguém me quer. Então, aí por isso que eu trabalho muito essa questão do amor próprio, dela começar a se ver de uma outra forma, porque tem muitas que acham que não são nada, elas se sentem tão lixo, que elas falam, cara, porra, um cara ali me quis, eu vou aproveitar aqui e vou casar. Vou ficar com esse mesmo. E às vezes o cara transa mal, às vezes o cara não tem química com ela na cama, não tem vibe nenhum, mas ela fala, porra, o cara me quis, o cara foi carinhoso comigo, tem um papo legal, vou casar.